Durante duas semanas, Jaceara foi palco de muita adrenalina e diversão. A volta da temporada de esportes radicais resgatou a tradição e rendeu muitos elogios por parte da população. Eu acho uma iniciativa muito boa, porque estava fazendo muita falta. Muitas pessoas estavam se queixando de que não tinha, né? E sem falar com esportes radicais, é um grande incentivo para outras pessoas praticarem os esportes. Estava voltando às rotinas, ter mais saúde no dia a dia. Estou amando, é uma coisa muito legal de você se distrair um pouco, sair um pouco do dia a dia, da rotina, do serviço, daquela coisa acumulada. É muito bom, distrai bastante. A cidade está de parabéns, a prefeitura pela organização e estava precisando. Estava precisando porque às vezes falta um pouco de diversão para as pessoas e o esporte radical é uma tradição na cidade de Jaceara. Então, estava na hora de acontecer novamente e espero que dê sequência, né? O evento foi marcado pela vasta grade esportiva, que incluiu diversas modalidades, entre elas o MMA, kart, Jeep Cross e a Corrida de Aventura, realizada pela equipe Ultramacho e que envolve esporte e natureza. De levar as pessoas, tirar elas da zona de conforto, que é ficar sentado no sofá de casa para vir fazer umas aventuras que elas nunca vão esquecer na vida. Muito boa, Jaceara, um ótimo lugar, propício para isso. É lindo, cenário lindo, muito morro, difícil a prova, a galera curtir. Um percurso bem pesado, região de serra, né? Então, você pega assim para correr naquela subidona, com areia, molhado, assim, tudo dificulta mais. E assim, é pesado. O que vale é essa intenção de desafio, essa intenção de superação e contato com a natureza. E aqui em Jaceara, proporciona isso também. É um lugar de visual muito lindo, você começa a passar naquele alto ali do morro, você vê as cachoeiras lá na frente. É muito legal. A prova é técnica, bastante técnica, acumulou bastante gente nas porteiras, né? Mas foi muito divertido e valeu a pena. Bom, da temporada de esportes radicais, eu tenho a falar que o esporte radicais, o kart, o jipcross, está sendo a melhor categoria que está tendo. E para a Jaceara isso é muito bom, entendeu? Eu, particularmente, eu gostei muito. Além da programação esportiva, o público acompanhou shows nacionais e gratuitos na Praça Central, como as melodias de Leone, a simpatia da cantora Ana Rafaela e o folk rock da banda Suricato. O evento movimentou a cidade e trouxe muita gente de outras regiões para prestigiar a temporada e conhecer o que Jaceara tem de melhor. É muito bom, muito atrativo, natureza muito bela. Quem não conhece ainda tem que vir conhecer que vale a pena. Muito lindo. Todo ano a gente vem e volta aqui porque é muito, muito belo mesmo. A gente veio de primavera, chegamos hoje aí e estamos querendo prestigiar o evento. Como a gente sabe, é a 11ª temporada de esportes radicais. Bem antigamente, no passado, a gente vinha com nossos pais, entendeu? E agora o prefeito está resgatando aí de novo. É uma boa expectativa, igual a gente tem a corrida de jipcross amanhã. A gente também veio de primavera, vai vir com 30 carros de jip para participar da corrida amanhã. Então a expectativa é muito boa. O prefeito de Jaceara, Ademir Gaspar, falou sobre o empenho que sua atual administração buscou para retornar com a temporada depois de 4 anos. Bom, eu estou muito feliz com o resultado alcançado. Esporte radical, todo mundo falava, todo mundo cobrava. Foi uma promessa minha de campanha. A gente correu atrás, buscou, trouxe o recurso nessa parceria com o governo do estado, com toda a nossa equipe, com a sociedade, com quem pratica o esporte. Já a Jaceara ficou lotada nesses dias. Os hotéis, os nossos pontos de visitação. É todo mundo feliz, todo mundo contente, o pessoal participando, o pessoal vibrando. Está aí a praça lotada, o evento do MMA ontem. Todo mundo lá prestigiando o nosso atleta Pedro. A imprensa do estado de Mato Grosso veio para cá. A gente conseguiu mostrar a Jaceara as nossas potencialidades. O povo ordeiro, o povo hospitaleiro que nós temos aqui. Enfim, sucesso total. Jaceara está inspirando o esporte radical. E Mato Grosso está falando de Jaceara. Com certeza, uma semente que nós plantamos e muitos resultados virão para cá. E o ano que vem, já tem uma promessa do senador Hélio Fagundes garantindo o recurso para a gente poder realizar novamente a 12ª temporada de esportes radicals. Além de diversão, a 11ª temporada de esportes radicais traz para o município renda e movimenta o mercado empresarial. Hotéis, balneários e restaurantes trabalharam a todo vapor durante o evento. Foi muito bom para nós. Encheu, teve gente que até aguardou, esperando o lugar para sentar. Para nós foi muito bom mesmo. Mas tem sim, para nós o comerciante é ótimo. Tanto para restaurante como para cidade também. Gere dinheiro para nós. A importância dos esportes radicais é visível. Nós não temos nenhuma dúvida. A administração fez muito bem de retomar o esporte. É importante que a gente consiga crescer e alcançar o patamar que ele já esteve, que a gente sabe que ele foi extinto e que agora nasceu o menor, natural. Mas que ele possa crescer para que a gente possa retomar o que tinha antes do esporte radicais. Junto a isso, com as nossas belezas naturais, com o calorão que está aí, realmente o movimento melhorou muito. Para quem tem empreendimento aqui é visível. E nós estamos torcendo que isso aconteça, que esse esporte possa continuar, possa melhorar cada vez mais o nível das provas. Para que a gente possa trazer turista de fora do estado e até futuramente, por que não dizer, de fora do país para conhecer a nossa região. Porque ficaram anos sem esportes radicais e a gente teve esse privilégio agora de estar recomeçando. Então a gente quer parabenizar também ao nosso prefeito, as pessoas que organizaram, participaram. E principalmente toda a população, aos jacearenses que prestigiaram isso. É muito importante, quando tem um evento, tem um acontecimento, as pessoas estarem junto. E nós falamos em cidade turística, a vocação de jaceara. Então o que a gente precisa? Que todos os cidadãos consigam ganhar essa consciência turística, desenvolver esse lado e participar. Vem muita gente de fora, vem conhecer, ele vai vir agora, mas na próxima vez ele vem, traz a família, traz os parentes, gente de fora, final de ano. Isso é muito lucrativo para a cidade e também para os empresários do turismo. Tinha gente de todo lado, de tudo quanto é estado do Brasil tem. Agora mesmo não tem nem vaga mais, está tudo ocupado. Todo ano tem que ter, é um diferencial para a jaceara. Jaceara é conhecida como a cidade dos esportes de aventura. E a temporada veio para trazer mais visibilidade ao município e fomentar o turismo. Mostrando que jaceara garante desde momentos relaxantes até grandes aventuras por nossas corredeiras. E aí E aí